Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Waka e essa é a nossa campanha de Victoria 2 Supremo Japão, o Japão Supremo Estamos construindo nossa artilharia aqui, o que está ok Vamos ver esses barcos aqui Quero embarcar esses caras Na verdade, vocês Eu quero trazer pra cá Eu vou... Eu vou reconstruir aqueles soldados ali, vocês viram pra cá, perfeito Não tem artilharia nenhuma aqui, definitivamente são artilharias E eu vou levar alguns desses soldados Pra guerra contra Sokoto A qual Eu vou exatamente nesse momento Fabricar um claim Justify War Demand concession Eu tenho mais ou menos um ano Mais ou menos, não Dois anos pra ganhar isso aqui Ok Se a gente der sorte, a gente não ficou em fama acima de 25 Se a gente der sorte Se a gente der azar Azar acontece, né Mas ok Aqui estamos indo muito bem com a nossa guerra Obrigado Eu vou continuar destruindo aqueles exércitos ali Vocês, por favor Venha pra cá Você pega esse cara aqui Se possível Por favor Ok, continue fazendo Siga, hein Você vem pra cá Destruir esses exércitos aqui de uma vez por todas Destruir esses com sucesso Vou terminar essa siga aqui Ganhar mais pontos Deixa os rebeldes Fazerem o que eles quiserem Whatever Sinceramente, não me importa Foi essa guerra aqui Essa batalha Que tava prevista Infelizmente eu perdi um Barco de transporte aqui Isso é ruim, certo? Transportava até 45 exércitos 45 barcos Ok Você venha Pra cá Pra cá primeiro Ah Nesse momento Você Tem aliança apenas com a França Conseguiria me aliar com você? Não Aparentemente não Porque você tem uma aliança com a França Maldito Como era pra fazer aliança com a França? A França não conseguiu me aliar com você Porque você tem aliança com ele E você não conseguiu Quase Tá bem longe de conseguir, na verdade E você definitivamente também Eu não vou conseguir Uma aliança O que eu vou fazer aqui É continuar Entrando em relação com a França com o UK UK é o cara que eu quero Ser amigo pra sempre Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Você que eu já tinha andado com esses caras Infelizmente não Você já tomou aqui Mas você já está andando Perfeito Na verdade Você vem pra cá Causa de Bela reduzida em 25% Isso é ruim Causa de Bela aumentada em 25% Faz todo sentido Não Seria extraordinário Conseguir Deixa eu pegar alguns desses exércitos aqui Já pra levar pro outro lado Você tem 3.5 de fama Eu passei um pouquinho Isso é ruim Tudo bem Tudo bem Acho que dá pra aguentar Certo Acho que dá Seria legal construir alguns navios Talvez Acho que eu vou construir alguns navios Só pra aumentar o nosso war score Eu adoraria Conseguir uma aliança Com algumas das potências Seria extraordinário isso Generais Estamos bem Acho que eu tinha mexido nisso aqui No final do último episódio Então Ok Canto vai muito bem Obrigado Você vai passar a vez Eu estou quase Estou quase não Eu acho que eu vou tomar Uma das Alguma fábrica acabou de abrir Where is it? Sinceramente Não sei Provavelmente foi uma dessas fábricas Dessas lumbermeals Talvez você Não Você já tem 78 empregados Você não tem nenhum Que coisa Você já tem alguns empregados É Não tenho certeza qual foi Próxima fábrica Abrir vai ser regular Clothes Factory Holy crap Esse era o problema Galera Esse era o problema Temos uma guerra gigantesca Aqui contra a gente Agora Vocês querem o que? Rússia França E Pérsia O líder aqui Pelo menos É a Rússia Eu acho que eu consigo Segurar a Rússia Eu acho Você está vindo? Não Tenho a sortilharia aqui Você vem pra cá E esses soldados Eu tenho que levar Aqui pra cima Eu tenho 30 Tenho Na verdade você Vai vir pra cá E você Vai vir pra cá Não Contra Você realmente vai vir pra cá Malditos rossos Vou esperar ele sair No sinal de abril Saia que eu vou tomar Isso aqui de você Calando Ok Seria Muito bom Eu conseguir Passar Alguns desses soldados Aqui pra cima Porque eu vou precisar Talvez você Até Seria interessante Antes de levar Esses soldados Pra sua curta Então Eu vou fazer Pegar Esses soldados 15 16 17 18 19 Ok Sai Vou pegar isso aqui Automaticamente Você tem defesa? Ok 2 de defesa Perfeito Bem estranho A Rússia Me atacar assim Mas tudo bem Estranho Mas esperado Isso aqui são rios Isso aqui Também é rios Perfeito Faça movimentação Por favor Os Estados Unidos Quer porque Quer sair da guerra Ok Consegui meu Carlos Belli Eu tenho que ir lá Pressionar esse Carlos Belli Daqui a pouquinho Você vai vir Pra Washington Você vai vir pra cá Você vai vir pra cá Perdendo um pouquinho De dinheiro Que é ruim O que é esperado Também Estou com muito exercício Aqui no USA Pode ser Problemático Pra mim Mais um Mais um National Focus Extraordinário Vamos com vocês Agora Naval Logistics Tem que habilitar isso O mais rápido possível Naval Plans 5.000 Isso aqui 9.000 Acho que não vai dar tempo Galera Acho que não vai dar tempo E a gente vai ter que ir Com Machine Guns É isso mesmo Acho que vai ter que ser isso Você Eu vou colocar vocês aqui E vocês Eu vou trazer vocês pra Ah I hate you E vocês Eu vou trazer Vocês Pra cá Na verdade Tem alguém Que tem alguma coisa De ataque Aqui Um de ataque Esse aqui tem dois De defesa Você poderia andar Um pouquinho pra lá Né Rússia É legal Os 0% Quanto é Holy crap Coisa tá feia Galera Coisa tá feia Mas você não consegue Vem pra cá Né Não Na verdade Você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Talvez Não Vem pra cá Eu vou tentar lidar Com aqueles casos Até mesmo Você chega ali No dia 14 Explosivos Vocês Movem pra cá Rapidamente Você também vai mover Quero destruir Aqueles exércitos Ali o mais rápido Possível Enquanto isso Vocês Vão tomando isso aqui Eu preciso cuidar Desses caras Vou esperar Se eu cair Vou lá cuidar deles Eita Eita Bastante barco aqui Causbelly contra Luca Legal Vem pra Baltimore Vem pra Baltimore Vem pra cá Vem pra cá Enquanto isso Estados Unidos Cai na posição De De líder mundial Hello there Alguém Alguém poderia Por favor Atacar a França A França A França Está envolvida Em uma guerra Contra a Norte 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 Então a França Realmente não vai fazer nada A única coisa Que eu preciso fazer É segurar Um pouquinho Aqui A Rússia Não é tão simples Segurar a Rússia Vem Você vem pra cá Principalmente Com meus exércitos Todos espalhados Assim Vou precisar De um pouquinho De estratégia Você vai vir pra cá Na verdade Vocês Quero vir pra cá Você vem pra cá Pra pegar aqueles Malditos Ali Aparentemente Fazendo assim Ele não vai correr Preciso ficar aqui Perfeito Vou gastar um pouquinho Do meu menor Power aqui Ele vai vir Esse cara tem Um de defesa Eu vou pegar Esse cara Fingir que eu vou Defender Chega lá no dia 14 Efeitos Que foi dominado Com sucesso Se eu vier pra cá Chega no dia 27 Você não vai tentar Sair daí Você pode vir pra cá Não seria tão difícil Você venha também Toma um pouquinho De penalidade Aqui Um pouco de penalidade Defesa do cara A defesa do cara É boa O cara tem 15 artilharias Nós não temos tantos artilharias Assim O que é Pode ser problemático Pra gente Ganhamos Eles vão Bater em retirada Eu vou deixar Não Eu vou com todos pra cá Você Eu poderia buscar mais caras Aqui Não seria de tudo ruim Enquanto isso Aqui Venha pra cá Você Venha pegar esses caras Aqui Nosso querido Estados Unidos Continua caindo Ok Acho que eu quero Retornar meus soldados Mas eu não quero I don't know Minha guerra contra você Já está Holy crap Esqueci de uma coisa Eu preciso Pressionar meu claim Contra Sokoto Você Vai pegar Esse exército aqui O mais rápido possível Deixa eu dar uma olhada Com Sokoto Meu Deus Eu tinha esquecido disso Completamente Hum Com Sokoto Eu tenho Escalso belho Até 16 de maio De 69 Estamos em outubro Definitivamente Precisamos ir pra lá O mais rápido possível Vai pra lá Barcos Seria interessante Terminar essa guerra Contra o USA Aqui Vamos lá Uma das coisas que eu vou pedir Para o USA Eu vou adicionar um Wargo Deixa eu dar uma olhada Qual a nossa porcentagem Na vitória contra o USA Temos 50% Vou adicionar um Wargo Eu quero Take from Sphere Eu gostaria de tomar Nicaragua De você Ousca A Aetis Está em 31 75 50 64 40 40 As duas Cicílias Tem 13 What? Nicaragua Número 50 Mas eu acho que eu preciso De Nicaragua Aqui Nicaragua é você Certo? Acho que eu preciso De Nicaragua E Colômbia Para conseguir construir O nosso O que a gente quer aqui 10 ainda Os dois estão brigando ainda Provavelmente ele vai me banir Na próxima vez Estados Unidos É o seguinte Meu amigo Você já está em Péssimos lençóis Eu quero Adicionar um Wargo Take from Sphere Eu quero Nicaragua Isso vai me dar Mais 4 pontos de fama Que é muito Mas vai me dar 30 de prestígio Perfeito Se você puder Propor paz Desse jeito Para mim Seria extraordinário Perfeito Fine Vocês Vão vir Pra cá O outro vai vir pra cá E você Vai vir pra cá Pra Los Angeles Los Angeles tem quantos Fly limit? 15 Holy crap Muito ruim Tem 21 Tem 21 Você na verdade Vai vir pra cá Então Esses barcos Eu vou pegar vocês Aqui em cima Tá mano? Pra cá Perfeito O naval plane está Quase lá Você precisa ir pra lá Mais rápido possível Esses caras vão bater Em retirada Pra cá Eu vou Tirar você Apenas Vou trazer vocês Pra cá Continuar Massacrando Esse exército Vai ser importante Pra gente Eles já estão Com menos 3 Legal Perder Prestígio Não Perder dinheiro Definitivamente Acho que eu tenho Não Meus barcos ainda não foram criados Ok Eu não posso construir mais fortes Destruou Malditos exércitos Vou pegar Um desses caras Trazer Pra cá Isso mesmo Você Você Vai vir pra cá Pra cá Na verdade Hum 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 Esses 20 De exércitos Me incomodam Isso é verdade Esses Generais Vou fazer isso Meus barcos Já estão quase Saindo Ok Minilife Freighting Extraordinário Você Entre aqui Mais rápido possível Estamos em janeiro Se eu for direto Preciso ir muito direto Aqui Aqui Ei Aqui é Dinamarca Escalho É Você Vou deixar Vou deixar Aqui É isso Se eu for direto Significa chegar em 4 de janeiro de 69 Não Não é bem isso E outra coisa Eu não posso fazer essa loucura também O que eu tenho que fazer É ir por partes aqui Você vem pra cá Pois venha pra cá Pois venha pra cá Pois venha pra cá Pois pra cá Aí Pra cá E aí Pra cá O que eu tenho que lembrar Holy crap Eu terminei minha guerra Contra os Estados Unidos Eu consigo declarar guerra em você? Na verdade consigo Ok Bom Eu vou esperar um pouquinho Deixa eu ativar O Supply Supply Ah Hunt Rebels Aqui Termine Perfeito Venha pra cá Oh 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 Meu Deus 5 de ataque Será que eu consigo fazer reinforcement em tempo? Chega ali no dia 21 2 de guin Menos 1 de terreno É o que tá me segurando aqui Por enquanto Mas acho que eu não vou conseguir segurar Galera Chega ali no dia 21 21 ainda Chega ali no dia 14 Não Melhor bater em retirada Isso aqui são Planícies Você vem pra cá Vocês iam pra cá também Você tem defesa? Aquele cara tem muito ataque Dois de defesa Você tem Bom de ataque Esse exército Vai nos dar trabalho Somos 69 Não podemos pesquisar mais nada Nem mesmo Naval Statis Pra ir pra logísticas Vamos com Machine Guns Mesmo Não vai dar pra Na verdade Precisarem de você Econômica Responsabilidades Pra descobrir Colonial Negotiations Holy Crap Nós vamos acabar perdendo Essa maldita Guerra Contra a Rússia Se eu não conseguir Se eu não conseguir colocar mais Exércitos ali Por enquanto Eu não consigo Eu preciso Desses barcos O mais rápido possível Você vem pra cá Chega ali no dia 15 Ah Escalho Os dois estão vindo Aquela planície ali Vai me atrapalhar Bastante Dia 26 Você está vindo pra onde Está vindo pra cá Vou esperar aqui Então Continua vindo Posso Colocar o quem CSI Você Diz a opinião Ok Vocês estão vindo pra lá Vocês estão aqui Acho que vou precisar De mais alguns exércitos aqui Esses caras aqui São praticamente Pura infantaria Você é pura infantaria Eu preciso de artilharias Nesse lugar Se a gente consegue Construir Evidentemente não E o Darm Quero Artilharias 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 Por enquanto É o que dá pra fazer Aparentemente Em mais nenhum lugar Eu consigo tirar Exércitos Aqui eu quero Curar Talvez Acho que sim Seria interessante Um engenheiro Também Artilharias 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 Mais artilharias Artilharias Quero outro Curar Aqui Ok Aí Piss O que você quer? Meu território Meu prestígio E meu poderio militar É isso Não Eu Eu te destruo Noite German Hello there Sou amigo Do seu inimigo Sou inimigo Do seu inimigo Você França Não gosto de você Áustria Runciano Não gosto de você Bélgica Não Estados Unidos Então somos amigos Não Também não Ok Bom galera Eu vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo episódio Com o Supremo Japão Muito obrigado Por terem Me assistido Espero vê-los em breve Tchau Tchau